O prefeito de Pirapemas, Fernando Coutrin, acompanhado por secretários municipais e pela vice, Carol do Posto, esteve nesta segunda-feira, dia 19 de julho, no percurso da jornada de sua itinerante administração, acompanhando de perto os reparos e pinturas que estão sendo feitos nos prédios públicos da sede do município. É assim que a administração segue firme com o propósito de fazer o melhor pela nossa cidade, porque é com o trabalho contínuo no município que a nossa cidade vai continuar crescendo. Prefeitura de Pirapemas, o trabalho vai continuar.